Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. Bom dia pra você que nos acompanha. Boa terça-feira, Elivaldo. Ontem, o governo do Estado entregou cerca de 9,5 km da duplicação da BR-343, a saída aqui para a região norte do Estado. Olha aí a foto dessa inauguração, Elivaldo, com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, o governador Wellington Dias, a deputada Regiane Dias, e ele também o deputado federal Merlon Solano. Isso, exatamente, Nádia, uma obra importante e que começou ainda no governo Wilson Martins. Demorou muito para esse, porque foram muitos os problemas burocráticos, desistência das empresas, das construtoras, mas finalmente essa saída de Teresina no sentido alto, ou seja, litoral, foi concluída e já entregue. Muito bem feita as duas pistas com iluminação e agora a expectativa é para a conclusão da saída no sentido sul do Estado, ou seja, no sentido Demerval Lobão. A obra está em andamento e a expectativa do governo é concluí-la até o final do mês de outubro, ou seja, ainda este ano. Até porque ela vai emendar, Nádia, com outra obra importante, essa já federal, 100% federal, que é a duplicação da BR-316 no trecho Teresina-Demerval Lobão. Será o primeiro trecho entre cidades duplicado no Estado do Piauí. Aliás, apesar da obra muito importante e é mais do que oportuna e mais do que urgente, porque eu diria que o Piauí é um dos estados mais atrasados do Brasil em duplicação de rodovias. É impressionante. As saídas, acho que praticamente todas as capitais, as principais saídas federais, inclusive, né, Livaldo, são duplicadas. Correto. Praticamente todas as capitais do Nordeste, acho que até do país mesmo. Exatamente, Nádia. Então, os políticos piavenses aqui, não é para governo e oposição, não. Todos, todos, dormiram no ponto. Perderam o trem da história nessa vertente de duplicação de rodovias. Se você anda em Alagoas, aqui no Nordeste mesmo, não digo nem no sul do país, não. Se você anda em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, até rodovias estaduais são duplicadas. Bom, finalmente a gente está enxergando. Nunca é tarde para decolar esse processo, que o governo do Estado foi feliz na conclusão dessa obra, na outra e o governo federal continue investindo, atendendo demandas do setor político local na melhoria das nossas rodovias. O ex-presidente Lula chega hoje ao Piauí. A agenda vai começar aqui por Teresina. A visita faz parte de uma caravana, de um tour que o ex-presidente faz por cidades nordestinas. Nós vamos até o local em que o ex-presidente estará hoje de manhã, o ex-presidente Lula. A Nájula Fernandes já está por lá e vai trazer as informações dessa agenda da passagem de Lula aqui pelo Estado. Oi, Nájula, bom dia. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nós estamos justamente, Nádia, em um dos locais onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar, inclusive, com estudantes do município de Guariba. Nós estamos aqui no sede residencial do Pedramola, uma escola, inclusive, que vai ter a sua reforma entregue, inaugurada hoje, com a presença de Lula. Mais informações sobre a agenda do ex-presidente, quem vai passar para a gente, é o deputado federal Merlong Solano, com quem eu converso a partir de agora. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom, a partir de que horas começa a agenda de Lula aqui em Teresina e qual será essa agenda? A gente chega por volta de 10 horas, 10h30 e estará aqui na escola do Centro Integral, Ensino Integral Residencial Pedramole, para inaugurar uma reforma completa desta escola. A partir das 11h30, meio-dia, esta escola recebeu investimentos do governo do Estado da ordem de um milhão e meio de reais, numa reforma e ampliação completa, climatização, compra de todos os equipamentos imobiliários novos. É uma escola de tempo integral que também atende a jovens e adultos, tem também o ensino de jovens e adultos. E aí, nessa agenda, existe todo um protocolo, não é, deputado? Inclusive, os eventos restritos, algumas pessoas acompanhando de forma presencial, outras de forma online, justamente para cumprir os protocolos necessários. Exatamente. Inclusive, há uma certa pressão por conta disso. Sabemos que o Lula é muito popular no Estado do Piauí, já veio aqui diversas vezes, sempre deu muita atenção ao Piauí, sempre recebeu muito carinho do Piauí, mas nós estamos tendo o máximo de rigor neste ponto. As atividades serão sempre híbridas. Um pequeno número de pessoas de modo presencial e outras acompanhando a distância, a atividade. Então, é preciso tomar cuidado, inclusive, consta na programação do Lula, a visita à unidade de atenção às pessoas do pós-COVID, o tratamento pós-COVID que o Piauí foi pioneiro em implementar. Deputado, o Elivaldo está no estúdio com a Nádia e ele tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Elivaldo? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, deputado Berlong Solano. Deputado, do ponto de vista político, o que representa essa visita do ex-presidente, essa retomada de visitas do ex-presidente na região Nordeste e também aqui no Estado do Piauí para os planos do PT, no âmbito estadual e também no projeto da eleição presidencial? O senhor conseguiu ouvir o Elivaldo, deputado? Então, vou reproduzir a sua pergunta, Elivaldo. O Elivaldo quer saber o que representa no âmbito estadual e também no âmbito nacional essas visitas do ex-presidente Lula, não só ao Piauí, mas em outros estados do Nordeste. Olha, Elivaldo, o Lula saiu da prisão mostrando capacidade de contribuir para o Brasil nesse momento difícil em que o país se encontra. Ele poderia ter saído uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, porque foram mais de 500 dias de cadeia sem que tenham apresentado contra ele qualquer prova, qualquer evidência de crime cometido. Mas não, o Lula saiu para frente, o Lula saiu para cima com espírito elevado, pensando no presente e no futuro. E estas viagens, elas são um termômetro para a gente medir o grau de empatia que permanece ou não entre o Lula e a população. E o fato de vir para o Nordeste é uma estratégia nossa. O Lula sempre foi muito bem recebido no Nordeste, super bem recebido no Piauí. Então, a presença dele tem impacto político em relação ao futuro do Brasil e também impactos locais em cada estado que ele visita. Deputado, agora a Nádia tem uma pergunta para o senhor. Nádia. Bom, deputado, o senhor acaba de dizer que a visita do ex-presidente Lula é uma estratégia do Partido dos Trabalhadores. Então, a definição, nesse momento, é de que Lula realmente é o candidato do Partido à presidência da República. Em 2022, essa viagem já é a pré-campanha do pré-candidato? A Nádia, deputado, pergunta se a gente já pode dizer que essa viagem é uma pré-campanha de Lula? Em certo sentido, sim. O Lula é nosso pré-candidato à presidência da República. O Brasil precisa muito disso, que os diversos partidos políticos que se sintam responsáveis por indicar um caminho para o Brasil superar esta enorme crise, que é uma crise que tem aspectos humanitários com as mortes, mas também aspectos políticos e institucionais. Estamos sob a presidência de um presidente que defende claramente o autoritarismo e até a ruptura com a democracia através da implantação de uma ditadura. Só não faz isso porque não tem força para fazer isso, mas manifesta claramente a vontade. Então, os partidos que cresceram e se fortaleceram na democracia têm a responsabilidade de apresentar uma alternativa. E o PT não foge dessa responsabilidade. Por isso, de fato, ele é por onde anda um pré-candidato e a viagem serve para, como eu já disse, saber como é que está a empatia entre ele e a população. Ok, deputado Merlong Solano, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Nádia, Elivaldo, é isso. Por aqui, apenas algumas pessoas da escola, também já as pessoas que vão recepcionar Lula aqui no set residencial Pedra Mole. Daqui a pouquinho a agenda vai ter início. E como a gente falou no comecinho, só lembrando, aqui no set, além da reforma que vai ser entregue da escola, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem um encontro já agendado com estudantes do município de Guaribas. Nádia. Ô, Nádia, aí ao seu redor, alguma... Você fala da movimentação das pessoas, né, que fazem parte já do dia a dia aí da escola, mas existe já alguma estrutura montada para recepcionar o presidente Lula? Algum local reservado onde ele ficará com os convidados para essa live, inclusive, de logo mais? Inclusive, o deputado Merlon Solano, Nádia, ele está ouvindo esse seu questionamento e aí eu já repasso para ele. Qual é a estrutura montada aqui no set, deputado? Como um dos equipamentos que estará sendo entregue à comunidade aqui, a quadra, foi preparado lá o ambiente com o divido de distanciamento entre as cadeiras, como também com o telão, de modo que aqui haverá possibilidade de maneira segura o Lula conversar com um número limitado de pessoas, como eu já disse, outras pessoas estarão acompanhando à distância, uma vez que os eventos serão todos transmitidos através das redes sociais. Ok, mais uma vez, obrigada, deputado. É isso, Nádia, a estrutura montada, então, é aguardar o horário para o início da agenda de Lula aqui em Teresina. Obrigada, Nádia, deputado Merlon, e a informação que nós temos é que também, em 5 horas da tarde, ele faz uma live para o Diretório Municipal lá da cidade de Parnaíba, né, conversando também com os parnaibanos, Elivaldo Barbosa. Está aí esse contexto da visita do ex-presidente Lula. Pois é, Nádia, é uma agenda movimentada que faz na região Nordeste, retoma exatamente numa região onde o ex-presidente tem muito prestígio político e, como disse, e confirmou o deputado Merlon que solando, começa mesmo, é para valer a pré-campanha para a presidência da República, o pré-candidato do PT, ex-presidente Lula. Elivaldo, ontem o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, esteve na Câmara Municipal conversando com os vereadores e há uma alteração também na forma de destinação das emendas parlamentares aqui em Teresina. Olha, Nádia, o prefeito foi lá cumprir a agenda oficial da programação da cidade, aquela mensagem, uma sessão especial na Câmara. Agora, o prefeito não vai na Câmara somente para cumprir formalidades. Depois, ele participou desse encontro aí, ó, fechadinho, no gabinete do presidente da casa, vereador João Valencar, com a participação do vice-prefeito, o secretário de Finanças, Robert Rios, e também do secretário do Planejamento, João Henrique. Discutiram, Nádia, uma pretensão dos vereadores, que pediu para a Prefeitura enviar à Câmara Municipal uma mensagem alterando o mecanismo de destinação das emendas dos parlamentares ao orçamento do município. Que alteração é essa? Hoje, os vereadores destinam verbas, por exemplo, para obras na Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Só pode ficar lá o recurso. Os vereadores querem flexibilizar essa situação. Se achar que lá não está mais atendendo a expectativa do parlamentar, destina para outra pasta, juventude, esporte, enfim. Agora, essa matéria já foi, já teve o ok do prefeito doutor Pessoa, e agora, hoje, a Secretaria do Planejamento vai elaborar uma espécie de pré-mensagem para ser enviada à Secretaria de Governo e, assim, formatada essa alteração. Que, se aprovada ainda esta semana, já entra em vigor para as emendas parlamentares referentes a 2020, que está ainda sendo executadas pela Prefeitura de Teresina. A Prefeitura só não atendeu a uma demanda dos vereadores referentes a emendas muito atrasadas, de 2019, 2014, tem emendas lá até de 2013. Nesse sentido, o secretário Robert Rios, que está comandando o cofre da Prefeitura, avisou chance zero. Emendas só de 2020 para frente. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, hoje, o ex-senador João Vicente Claudino retoma uma agenda de viagens ao interior e agora de uma forma mais direta. Hoje, ele participa de um evento empresarial em Floriano. Empresarial e, por que não dizer, também político. Lá, ele realiza uma... será o primeiro ciclo de palestras sobre rumos para o Piauí diante da crise, da pandemia e alternativas de desenvolvimento econômico no encontro com empresários lá da Princesa do Sul. É um evento promovido pelo MOV, o Movimento Empreender Piauí. E também já faz parte dessa agenda política que será desenvolvida por João Vicente Claudino. Aliás, Nádia, eu não conversei com o ex-senador, mas eu percebo que ele não está, assim, eu diria, muito confortável nessa opção que fez para a oposição, porque ele estava lá aliado ao governo, rompeu, inclusive, contrariando o próprio partido PTB, foi para a oposição como alternativa majoritária. E não se percebe o nome dele sendo... Lembrado. Lembrado com ênfase. No final de semana foi um grande exemplo, né? Um bom exemplo. O nome lembrado, quase que confirmado, batido o martelo, ou da deputada federal Iracema Portela. Me parece que essa situação não foi bem recebida pelo ex-senador. Repito, não conversei com ele. É só uma impressão, senhor. É só uma impressão. Eu acho que ele não está muito satisfeito com isso, não. Ele quer participar do jogo, está no jogo e o nome dele à disposição. Não está sendo escalado para o time principal. Ele percebe que não está sendo convocado. Ele gosta tanto de futebol, não está nem na lista de convocação. É, está lá na reserva do reserva, não tem condição. É, Livaldo. Vamos, olha, Livaldo, eu pedi, eu falava agora há pouco com a Nájula Fernandes, lá do set da Pedra Mole, onde estará daqui a pouco o ex-presidente Lula, e aí a gente pediu que a equipe se movimentasse um pouco para mostrar o local. Então, esse é o local, exato, Livaldo. É isso que a gente queria, de fato, mostrar aí para os nossos telespectadores. Já todo montado com palanque, distanciamento das cadeiras, como exige todo o protocolo sanitário. A gente espera que realmente não haja aglomeração, mas é o local onde o ex-presidente estará daqui a pouco, por volta de meio-dia, para a inauguração da reforma completa dessa escola, nessa passagem que faz aqui pelo Piauí, começando por Teresina e sendo recepcionado pelos petistas, já confirmado por todos os petistas, pelo Diretório Nacional, inclusive do Partido dos Trabalhadores, Lula, é o pré-candidato à presidência da República em 2022. Essa é a pequena movimentação das pessoas que estão organizando a estrutura para a recepção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada ao nosso cinegrafo estarou do Fabrício, pelas imagens, Livaldo. Um ótimo dia e uma boa cobertura, né, da visita de Lula ao Piauí. Pois é, Nádia. Obrigado. Então, até mais tarde com a cobertura no Jornal do Piauí. Até lá. Até lá e até amanhã, aqui no Notícia da Manhã, Livaldo.